Fala galera, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Kumago, vocês me pediram muito, né? Muitos de vocês que moram nos Estados Unidos ou estão no Brasil e pediram, Tamara, como que tá a questão da abertura da fronteira, como que está a questão da legalização, né? A gente tem uma proposta pra legalizar em torno de 10 milhões de imigrantes, né? Incluindo os brasileiros que estão todos aí alvoroçados pra saber como que tá. E hoje eu trouxe o assunto muito sério e uma convidada pra lá de especial. Então, doutora Aidee, obrigada por estar aqui comigo hoje. Imagina, é um prazer sentar aqui com você. Ah, obrigada. Gente, a doutora Aidee, ela é super competente. Você vê aqui que tem vários quadros, não dá pra mostrar tudo, porque vai até lá no teto. Ela faz parte aqui da Associação de Advogados de Imigração dos Estados Unidos, né? Como se fosse a OAB do Brasil, só que aqui é específica, a especificação dela da área é imigração. E fala um pouquinho então pra nós, Aidee, que tá nesse negócio. A prova, alguém vai lá e não a prova, a questão primeiramente da imigração, pra quem já tá aqui esperando o tão sonhado documento. Conta pra nós como que tá. Claro. Então, eu sempre falo que a gente tem que ir na fonte de informação pra gente saber o que tá acontecendo. Sim. Então, primeiro, pra gente, tá todo mundo alinhado, a gente tá falando sobre o essential workers, né? As pessoas que trabalharam durante a pandemia em áreas que é considerado essencial. E por que que isso vem ao caso? Porque durante a pandemia, muita gente ficou em casa, se isolando, para proteger a saúde deles e da família. Só que tiveram muitos imigrantes que não tiveram essa opção e tiveram que trabalhar. Foram trabalhar. Foram trabalhar. Então, o governo, eu acho muito bom que eles estão agora querendo reconhecer isso, que as pessoas, né, trabalharam em áreas essenciais que mantiveram a economia. A economia girando pra não dar aquele colapso. Exatamente. Então, pessoas que trabalharam em áreas de saúde, pessoas que trabalharam em áreas de comunicação, de transportação, entre outras. Muita gente quer saber, doutora, eu trabalhei em construção, na área de resíduos, pessoas que trabalham como babá, como faxineira, ou ajudando em casa com criança. Então, a lista não tá, assim, fechada ainda, assim, esses são os trabalhos, essas são as tarefas. Por quê? Por que toda essa confusão? Porque é uma proposta ainda. É uma proposta que tá sendo estudada. Então, vai ter muitos ajustes. Sim. É um, a gente fala, it's a bill that was presented. É um decreto que foi apresentado, né? É um decreto que eles estão tentando dividir em várias seções. Falando um pouquinho sobre DACA e qual que é o caminho pra cidadania, pra cidadania, pra cidadania, estudantes que vieram, as crianças que foram, é, sem, assim, opção de vir, vieram com os pais, na meta. Fizeram pequenos, naquela época. Isso, sem documentação, atravessaram a fronteira e hoje em dia estão com DACA, que é uma estatus temporária. Você acredita que esse vai ser o primeiro que eles vão aprovar? É, eu acho. Eu sempre achei. Eu também acho. É, sempre achei. Porque essas crianças, pra quem não sabe sobre DACA, já sofreram vários ataques do administração anterior. Sim. Tavam querendo acabar com DACA e daí... E psicológico, gente, porque hoje são já meninos e meninas em torno dos seus 20 anos, mais ou menos. É, exatamente isso. Então, são meninos que já tem sua drive-lice, se tiraram os 16, que já trabalham, muitos em college, usando college chips, que seriam descontos pra pagar a faculdade. E aí, naquele terrorismo, digamos assim, de tiro DACA, não tiro DACA, muitos ficaram desesperados, né? Falei, nossa, minha faculdade, meu sonho, eu já trabalho, já ajudo em casa, enfim, né? Isso, foi até a Corte Suprema, daí foi negada, aí fez o apelo, daí vem, daí volta, daí pode dar entrada. Daí deu entrada, mas agora tá em pausa. Então, quem deu entrada, não tem solução, tá esperando. Então, assim, eu acho que, por ser gente jovem, que não tem criminal background, antecedentes criminais, né? Pessoas que trabalham, que estudam, então eu sempre achei que ia ser a primeira parte desse decreto grande, né? Que vai ser aprovado. Mas voltando no essencial, né? Os essenciais, né? Isso. Qual que foi a confusão? O que que engloba tudo isso, né? A confusão foi a semana passada, que eles notificaram segunda-feira, na semana passada, que foi aprovado a linguagem da proposta que ia ser apresentado na próxima reunião, que era o Budget Reconciliation Meeting. É um procedimento jurídico que acontece dentro de congresso. Então, foi aprovado a linguagem da proposta. E daí, as pessoas extraíram a palavra aprovado e começaram a falar que foi aprovado o decreto em cima. Olha só, gente, a gente que tava aí, eu cheguei a compartilhar semana passada com uma amiga, me mandou, aí ao mesmo tempo, eu falei assim, não, não vou compartilhar, eu peguei e excluí dos meus stories. Sim. Porque eu falei, é muito sério, né? Então, deixa eu ver primeiro. Por mais que a gente vê em grandes mídias que a gente tem aqui da comunidade brasileira, eu falei, vamos ver primeiro. E é bom a doutora explicar. Então, não foi aprovado nada ainda de imigração. Não, o decreto em si não foi aprovado ainda, a gente tá esperando. E a gente sabe que, assim, a gente tem uma expectativa positiva, né? Eu sempre gosto de passar as coisas, assim, com um pouquinho mais de responsabilidade, porque senão a gente cria uma expectativa. Tinha pessoas ligando, querendo vir aqui e pagar. Já queria até fazer. Já ia fazer. Então, toma muito cuidado, eu quero deixar essa alerta pra vocês, tá? Tem pessoas pagando já, semanalmente aí, pra outros. E se vocês são advogados fazendo isso, vocês podem sofrer, né? Uma denúncia, né? Porque isso não é ético. Mexe com o sonho das pessoas, né? Não é uma coisa que você pode trabalhar ainda, porque não tem aplicação, não tem os requerimentos. Então, pagando pra quê? Pra quê? Você ainda nem saiu pra saber se o que você trabalha, se o que você faz vai estar incluso nisso ou não, né? Nessa nova lei. Então, as pessoas falam, ah, doutora, já tô me organizando, né? Tô tentando ver se meu patrão, né? Que eu trabalhei na casa, se vai poder providenciar. Ou eu trabalhei na construção, posso já... Sim, não tem nenhum problema. Você vai ter que provar se trabalhou. Então, se organizar, não tem problema. Mas eu acho que é bem distinto você se organizar do que você pagar alguém pra dar entrada num processo, pra você que não existe. Ainda não existe. Não existe. E eu acho que isso, não sei quais são as perguntas mais frequentes que você tem recebido, mas o meu telefone e o Instagram e o WhatsApp não parou. Por causa de mais uma notícia que eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado de como eles vão divulgar, que é a fronteira abriu. É verdade, gente. Não abriu aí, comadre. A gente já... Todo mundo que mora aqui, que me acompanha, tem os familiares que estão há mais de anos esperando pra vir visitá-los. Porque não é todo mundo que tem dinheiro pra ficar. Além de estar vindo pros Estados Unidos visitar um parente, né? É vó, é vô, irmão, é tio, é mãe, é filho. Muitos vêm visitar todo ano, né? E aí ficar em Cancun, né? Ficar no México antes de vir pra cá, é o dobro do que você gastaria somente pra vir pra cá. E aí saiu essa notícia ontem. Sim. Né? Ontem já fiquei super feliz, até compartilhei, mas ainda... Gente, olha só que doideira, né? Eu acho que vai ser uma aprovação também. Eu acho. Tá pra sair, né? Tá pra sair. Todo mundo vacinado e tudo bem. Só que é a mesma coisa, né? É... A gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente se expressa. Sim. Então, é... Eles querem abrir a fronteira a partir de novembro. Sim. A data não foi divulgada ainda. Então, toma cuidado. Não tem data ainda. Não tem data ainda. Então, primeiro ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quando você viu que a União Europeia abriu e falou a gente vai começar a receber, o que que eles fizeram? Receberam os americanos? Sim. Eles criaram uma lista de quais vacinas iriam ser aceitos. Uau. Então, hoje você não pode viajar com o Coronavac para a Europa. Porque não é uma das vacinas. Agora, vamos tomar cuidado com o que a gente fala. Aqui vai ter pessoas que vão falar. Não, mas eu já vi que na Grécia ou tal país em Croácia. Então, cada país também tem... Cada país, além da União Europeia, cada país também tem a sua regra. Sim. Porque eu vi que ir pra Grécia, tava lendo, que eu me interesso em saber. Eu procuro a informação, né? Sim. Eu vi que é interessante. A Grécia tá falando que se você não tem a vacina, mas você tem prova que você não tá com Covid, você faz o teste, que eles iam aceitar. Iam aceitar o teste. Mas eu sempre falo, tem que tomar cuidado, porque essas coisas podem mudar do dia pra noite. Verdade. Então, a gente não sabe quais vacinas o Estados Unidos vai aceitar. Eu imagino que o Coronavac não vai ser aceito, porque a gente nem teve essa vacina aqui. Até onde eu sei, meu conhecimento. Não teve essa vacina aqui. Na Europa também, eu não vi. Também não. Então, eu acho que a gente tem que esperar essa notícia sair, porque as pessoas já começaram a mandar. Se eu já fui vacinada, doutora, com o Coronavac, eu não sou médica, eu não sei. Você tem que chamar seu médico. Você pode chamar outro vacina. Pode chamar outro, eu não faço ideia. Então, toma cuidado com pegar informação de pessoas que não são especialistas. Gente, uma coisa que eu falo, por mais que eu seja influencer, que eu bata papo com vocês, tem assuntos que eu não posso falar, porque não compete a mim. Certo. Eu falo dia a dia, como que é uma imigrante morando fora, preço das coisas, viagens, passeio, curiosidades. Quando eu quero falar de alguma coisa, vocês sabem, ano passado eu trouxe muita entrevista da doutora aqui. Eu sempre trago a doutora, porque ela vai saber falar. E não adianta ela vir aqui com uma ilusão para vender alguma coisa para vocês, eu também não a trairia aqui se eu não a conhecesse, para que você já ligue para ela e fale, Sérgio, eu vou te mandar um dia, então já faz um processo. Não é assim, tudo é um passo a passo. Inclusive, vou convidar vocês aqui no final, vou deixar a playlist completa para você que quer tirar um EB. Aliás, acabei de tomar café da manhã com a Mari, que é uma seguidora minha, que está aqui, está tirando EB, que é por habilidades especiais. Ela é psicóloga, tem dentista que me segue, enfermeira, tantas outras, né doutora? Que a pessoa já pode estar vendo do Brasil, né, se você não estiver aqui. Então, assim, para você se planejar, as contas que estão abrindo estão, é um fato. Porque está, assim, controlada a pandemia, né, a gente tem um pouquinho de receio de falar sobre isso. Muitas mortes aconteceram, só que está, digamos assim, controlada agora com a vacinação em todos os países. Então, logo vai abrir, porque também o turismo é importante para os Estados Unidos, é um dos países mais visitados. Né, gente, no mundo inteiro, todo mundo vem para os Estados Unidos, o mundo todo, né, olha para cá de todas as formas, né, o turismo não ia ficar de fora. Então, também pela questão financeira, que os Estados Unidos também precisam do turismo, todo o país precisa. Então, logo vai abrir, só vai ver aí as regrinhas que vai ter, né, mas sim. Tomara que abra, né, antes da aula. Eu acho que vai, eu acho que vai, foi citado exatamente isso que você acabou de falar, o turismo, né. E quem estava colocando pressão nos Estados Unidos era a União Europeia, porque eles têm muitos tratos comerciais juntos, eles sabem quanto que é bom para ambos esse turismo, e eles falaram, que eu achei interessante, os nossos números estão mais baixos do que Estados Unidos, por que você está bloqueando os europeus para ir visitar, se eles já estão vacinados e estão até com a prova negativa. Então, assim, foi muito bom essa pressão da União Europeia, que eu acabo, acho que vai ajudar muitos outros países também. Gente, que show, eu queria muito trazer a doutora para esclarecer tudo para vocês, e falar, vou deixar aqui no box de descrição o Instagram dela, porque qualquer novidade ela está sempre postando nos stories, gente. Abriu fronteira, ela vai postar, né, doutora, porque aí você está seguindo uma advogada de imigração, que está lendo sites oficiais como o da Casa Branca, como o site da imigração. Enfim, então eu quero muito que você vá seguir o Instagram da doutora, para você acompanhar, e tudo o que você precisar, gente. Olha, gente, você vê que ela tem o sotaque, é americana, mas ela fala português, que seu pai, um homem maravilhoso aqui da comunidade brasileira, era brasileiro, né, ele já faleceu, mas deixou essa herança para ela, essa vontade de ajudar o brasileiro, né, tanto que ela fala inglês, português, espanhol, mas o português da loja é melhor do que o espanhol, né, doutora? É verdade. Minha mãe que fala, eu sou mexicana e você não fala, mas assim, eu converso com, assim, com minha mãe em espanhol, tentando melhorar, mas é português, a gente usa todo dia para representar aqui vocês, a comunidade brasileira, e eu faço assim, como propósito de vida. É um propósito. É um propósito de vida. É um propósito, você vê que uma mulher que fala três idiomas, poderia atender todo mundo, mas ela se concentrou em ajudar os brasileiros, porque ela tem essa paixão, o pai dela deixou essa paixão no coração dela, então eu quero muito que você vá lá seguir, e você pensando em tirar qualquer tipo de visto, dá uma consultada, ela tem preços excelentes, vai falar com a equipe, a equipe aqui é maravilhosa, outro dia que tiver, ela mudou recentemente, então daqui a pouquinho a gente vai poder filmar, mostrar as meninas tudo para vocês. E é isso, doutora, eu quero muito te agradecer, muito obrigada por nos esclarecer. Obrigada por convite, agradeço a vocês, e espero que vocês continuem seguindo a Tamara, que ela também fala as coisas, eu adoro ver, porque você fala muito sobre a vida real, e eu acho que muita gente fala as coisas para ganhar seguidor, que é encontrar as coisas, mas você fala as verdades, a gente também segue ela, então. Obrigada, viu? Obrigada, gente, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Até mais.